Cidades inteiras debaixo da terra, com sistema de ventilação, reservatórios de água e comida e até abrigo para animais. Olha como é que vai ficando, meio apertado aqui. Agora, em vez de chegar, vão ficar aqui até seis meses sem sair. O 50 por 1 está na Capadócia, na Turquia. Na semana passada, Álvaro Garneiro conheceu por terra e também pelo ar as formações rochosas pontiagudas conhecidas como chaminés de fadas, que conferem à região um visual de filme de ficção científica. O Álvaro conheceu também morros que parecem formigueiros gigantes, graças a cavernas escavadas pela antiga civilização hitita há milhares de anos. Era nessas casas primitivas que esse povo vivia. Isso em tempos de paz. O problema eram as guerras. Desde aquela época, o território onde hoje fica a Turquia é um ponto estratégico na rota comercial entre dois continentes, a Ásia e a Europa. Com ataques estrangeiros frequentes, os hititas tiveram de encontrar uma maneira para se proteger. Eles construíram abrigos gigantes debaixo da terra, com capacidade para até 20 mil pessoas cada. Ali reuniram todo o necessário para trabalhar e viver durante meses, sem voltar à superfície. Os arqueólogos estimam que a Capadócia tenha entre 150 e 200 cidades subterrâneas. 38 já foram localizadas. O Álvaro vai conhecer uma delas, descoberta por acaso na década de 70 por este homem, Latif Atias. Ele estava colocando água na horta dele, a água desaparecendo, indo para baixo. Ele descobriu a cidade. Na entrada, um aviso importante. Logo aqui, diz, se você tiver problema de coração, pressão alta ou asma, é por sua conta. Essa cidade subterrânea é de Osconac. Aqui, a área dela inteira são seis quilômetros quadrados. Sete andares. O que nós vamos conhecer agora são dois andares que estão abertos para o público. Essa área é a área onde você chegava, a área dos estábulos, né? Onde os animais ficavam aqui, ó, amarradinhos, tá vendo? Os animais ficavam perto da superfície, porque era quase impossível levá-los para outros andares. É que o acesso entre os diferentes pisos era feito por túneis estreitos e baixos, para dificultar a passagem do inimigo no caso de uma invasão. As entradas dos andares também contavam com uma porta especial. Olha que impressionante. O sentido de medo e defesa era tão presente naquela época, eles construíam essa pedra que ela rolava para cá, o tamanho dela, e fechava a comunicação do andar com o outro. Vamos lá. Agora, é curioso como eles esculpiam essa pedra aqui dentro na caverna. As pedras têm até meia tonelada e rolam por um vão construído no lado de dentro. Arqueólogos acreditam que 3 mil pessoas viveram na cidade subterrânea de Osconaque. Os quartos das famílias ficavam nos andares mais profundos, cerca de 40 metros abaixo da terra, na área mais segura. Reservatórios de água e comida e áreas comuns, como salas, cozinhas e despensas, se espalhavam pelos andares superiores. Essa área aqui era a área onde eles cozinhavam, está vendo? Tem aqui onde eles colocavam o fogo e logo aqui, como se fosse uma chaminé, para sair o calor e a fumaça. Essa área toda aqui era uma área de estocagem, onde ficavam os alimentos. E a importância do vinho naquela época. Aqui ficavam as uvas. O pessoal pisava nas uvas, né, para fazer o suco de uva. E ele era estocado aqui, ó. Saía por aqui e ficava estocado aqui. E logo aqui atrás tem um vaso lindíssimo, feito com barro do Rio Vermelho, que é um dos rios mais extensos aqui da Turquia. E nesse vaso aqui ou ficava o vinho ou o óleo de linho para acender e fazer o fogo e a iluminação. Repare que as câmaras têm orifícios que ligam um andar a outro. Elas ajudavam o ar vindo da superfície a circular quando a cidade estava fechada. E também serviam como sistema de comunicação para alertar os moradores de outros pisos no caso de uma invasão. Esse aqui é um duto de ventilação e de segurança. Ele tem aqui uns lugares que você coloca o seu pé e você vai escalando até lá em cima para poder averiguar se está tudo em ordem. Esses dutos com acesso ao térreo ficavam escondidos entre rochas ou áreas verdes para evitar que inimigos jogassem substâncias tóxicas dentro das cidades. Também foram encontradas em Osconac armadilhas contra possíveis invasores. São túneis falsos que não levam a nenhum lugar e buracos por onde era possível lançar óleo fervente ou lanças contra os inimigos. Há indícios de que as cidades subterrâneas da Capadócia tenham sido construídas entre os anos 700 e 800 antes de Cristo. Sabe-se que a região é formada por rochas vulcânicas porosas fáceis de escavar. Ainda assim, a engenharia utilizada é considerada bastante avançada para a época. Além dos hititas, outros povos também usaram essa cidade secreta séculos depois. Inclusive os cristãos no início do cristianismo para fugir da perseguição do Império Romano. Depois dessa experiência um tanto aflitiva debaixo da terra, o Álvaro decide tomar um pouco de ar puro. A paisagem escolhida é o mirante do Vale dos Caçadores, que tem uma das vistas mais bonitas da região. É ali que fica a chamada Árvore dos Pedidos, toda enfeitada com olhos turcos. É o amuleto da sorte que faz parte da cultura local. Isso aqui são pessoas que passam por aqui, amarram, que nem eu acabei de deixar o meu aqui, esse olho turco, e faz um pedido que ela resolve aqueles pedidos de urgência. Uma pequena pausa para um café. E para ouvir o músico Djamal, que toca o sas, um instrumento de cordas típico da Turquia. Olha que linda essa música. A última parada do 50 por 1 é a cidade histórica de Horta Rissar. É um dos lugares mais lindos da Capadócia, repleto de cavernas usadas como casas até hoje. Uma das principais atrações ali é o chamado castelo. Na verdade, uma rocha de 90 metros de altura de onde se tem uma vista panorâmica. Mas o Álvaro não vai escalar a rocha. Ele foi até Horta Rissar ver outra coisa. Vocês vão conhecer agora uma das experiências mais emocionantes e profundas aqui da Capadócia. O ritual dos dervishes. Os dervishes são praticantes do sufismo, uma corrente mística do Islã, a religião oficial da Turquia e do mundo árabe. A cerimônia conta com a participação de três músicos. Um instrutor e três bailarinos que durante 40 minutos rodopiam no tablado de olhos fechados numa espécie de transe. A filosofia deles é usar música e dança para tentar se conectar com a energia divina. Por isso, uma mão do bailarino sempre está apontada para o alto, a outra para a plateia. É um ritual levado muito a sério. Os dervishes verdadeiros passam anos se preparando para isso e dedicam a vida à pobreza e à humildade. Muitos vivem sem muito luxo nas cavernas da Capadócia. São vizinhos das cidades subterrâneas que o Álvaro conheceu nessa jornada. Muitos vivem. Muitos vivem. Legenda por Sônia Ruberti